Olá, senhoras e senhores. Meu nome é Renato Santos, maçoterapeuta Libertador de Dois. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes da gente bater um papo e fazer a terapia com o convidado, eu quero pedir pra você que chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscrever, ative a notificação e ó, dá um joinha. Porque nessa época de frio, bastante gente tem lesão. E esse cara, ele vai contar a história dele. E agora eu vou chamar ele, que é agitação em pessoa e faz trollagem na internet. Senhoras e senhores, Ricardo e Félix. Salve! Salve, galera. Mais um vídeo do canal Ricardo Pé... Não, não, isso aqui é do Renato. Mano, é o seguinte. Vem aqui pra participar do canal do cara e eu chego e já tomo a câmera. Ó, ele é assim, é natural, rapaz. É normal, hein? Senta, vamos sentar, vamos sentar. Calma, relaxa. Você consegue falar 10 por hora? Porque você fala 100 por hora. Fala rápido, que isso mesmo. Ricardo e o Félix, certo? Ricardo e o Félix, é. Meu, todo youtuber fala rápido assim, agitadão ou não? A maioria, assim. Mas por quê? Por que que eles falam assim? Porque se ele ficar, salve galera do YouTube, mais um vídeo do canal, a pessoa, sai daí. Agora você chega, salve galera do YouTube, mais um vídeo. Você já tem que chegar dando aquela energia pra pessoa ver que você chegou. Então beleza, então me ensina, me ensina que eu vou fazer uma nova, vai, vamos lá. Vai, vai, eu te chamo, aí você já chega e fala, não. Ó, fica aí, eu vou falar assim, ó. Vou falar. Agora o, como é que se chama o nome dessa profissão que você faz, né? Massoterapeuta. O massoterapeuta. 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 Agora, gente, eu vou chamar aqui um cara, o libertador das dores. O massoterapeuta. Ele, o Renato. Salve galera, é nós aqui, ó. Vamos libertar as dores. Hoje eu vou libertar as dores do Ricardo, ó. Ele falou que tem o que, eu adoro o que? Eu machiquei a costa aqui. Ó, a dor lombar. A dor lombar. O lombar. Ó, foi bem, gostei, hein? Ó. Você tá aí, senta aí. Ah, malandro. Fala coisa, Ricardo, você dá onde? Eu morava no Ceará, no estado do Ceará. É, tava morando em São Paulo. Tô morando em São Paulo. Quanto tempo você morava em São Paulo? Olha, eu vim pra cá em 2018, vai fazer uns quatro anos. Ah, vim 2018, vai contando aí. Acho que tem uns três a quatro anos por aí. Mas e aí, por que você veio pra São Paulo? Eu já vim pra São Paulo no intuito de crescer na internet mesmo. Ah, você já trabalhava na internet? Já gravava um vídeo lá no Ceará. Inclusive, isso foi ideia de uma ex-namorada minha. Eu acho que até hoje ela se arrepende. Por quê? Deu certo? A lombarila. Eu já fiz tanto vídeo com mulher trollagem, beijando garota desconhecida. Inclusive, é um dos vídeos mais famosos do meu canal, né? Beijando garota desconhecida. Lá tem vários vídeos trollagem também. Você que gosta e quiser me acompanhar. Vou pedir pra ele deixar o meu canal. Não, a propaganda do seu canal você vai fazer depois. Agora, vamos bater um papo nessa aqui. Foi mágico. É, ó, bicho é acelerado. Bicho é mágico. Então, vai continuar. Esse é o tipo de cliente. É assim, na verdade, o massoterapeuta, ele não escolhe os clientes, entendeu? Os clientes chegam e você tem que saber recepcionar, lidar com ele. É, mesmo. Agitação em pessoa. Você tem que saber lidar com o público, né? Exatamente. Porque você trabalha com o público. Eu também trabalho com o público. E de onde vem as suas ideias de trollar? Porque você faz trollagem com a sua mulher, com a minha, com tudo? Olha, as ideias de trollagem no meu canal é porque eu fiz e deu certo uma. Então, as pessoas gostam de trollagem. Tipo, uma coisa que não é real que você tá fazendo ali no momento. E as pessoas gostam. E isso dá uma audiência muito boa. Quando você se dedica e faz uma boa trollagem, as pessoas querem saber mais, demais e mais. Então, eu faço sempre por isso. Tá fazendo umas coisas legais pras pessoas no meu canal. Mas já teve uma situação que você falou assim, meu, lascou. Você foi trollar alguém que fugiu do controle. Já. Fui até processado. É mesmo? Já. Eu fiz uma brincadeira. Pode falar ou não é processo? Pode. Não, não é processo. Não, não fala não. Vai que é pessoa de processo. Não, não foi com pessoa não. Não foi com pessoa não. Eu fazia desafios. E quando eu morava lá no estado do Ceará, eu fui fazer uma brincadeira que os caras me mandavam desafios e eu fazia, que eu sou muito fã do Aversão Zói. Foi um dos primeiros YouTube que eu me inspirei. Porque quando você vira YouTube, você se inspira em alguém. Certo. Não é? Aí eu era muito fã do Aversão Zói. Aí tava uma pegadinha que era um desafio que era muito famoso. Explodir bomba na biqueira. Aí um dos meus seguidores no YouTube, no início do meu canal, hein? Eu não tinha nem dois mil seguidores. Ele falou, desafio, você só tá bombando na delegacia. Você acredita? Mentira, você fez. Eu fiz, eu fiz, eu juro. Fui processado, quase fui preso, quase morri. Gente, foi uma das melhores coisas do mundo que eu já fiz no meu canal. Então vai ali com a lição pra não fazer. Não faça isso. Não faça isso. Depois eu vou matar a vida pra você, né? Depois ele vai postar o vídeo aí nas redes sociais. É, abre, mas... Não, se um dia eu quiser explicar essa situação, eu posso postar. Não tem nenhum problema, não. Tá, aí vamos lá. E a sua vida inteira é uma trollagem? Não, não é não. Tem outros conteúdos também lá no meu canal. Mas alguém te leva a sério? Leva. Mas ultimamente... Tipo, por exemplo... Não, tá levando. É, você faz uma trollagem... Se você faz uma trollagem comigo... Certo. Meu, se você chegar, por exemplo, falando... Ah, aconteceu um fato comigo de novo. Eu não vou acreditar. Eu sei, porque você vê no meu canal a trollagem. Quer dizer, a minha moto foi roubada. De verdade, ela foi roubada. Mas ninguém acreditou. Porque eu já faço muitas trollagens. E isso é ruim pra você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora você falou que machucou as costas. Certo. E o que aconteceu? Então, eu passei uma tarde inteira divulgando o meu canal. Nessa posição que eu tô aqui, ó. Só que é o seguinte. Quando você tá trabalhando na internet aqui, você nem vê as horas passando. Quando eu fui ver, já era de noite. Eu passei a tarde inteira. Com minhas costas doendo. Ou trabalhando nessa posição que eu tô aqui, ó. Sentado. E mexendo no celular aqui, nessa posição. Quando foi à noite... Eu tinha bebido umas com meus amigos lá. Eu tava meio fora do normal. Mas eu tava bêbado. Aí eu fui simplesmente... Levemente alterado. Isso. É, mas não tava sob efeito de álcool, não. Mano, não muito, né? Mas tava. Aí eu me levantei. Simplesmente fui me espiquiçar na mão. Que nem uma pessoa. Ela vai se espiquiçar. Como que você vê isso? Eu só apenas... Eu fiz essa movimentação aqui, ó. Eu baixei um pouco aqui. Tipo, normal. Aí fiz isso aqui, ó. Só que no meu pescoço, eu vi que ele deitou muito aqui, ó. Eu percebi. Só que achei normal, né? Aí eu baixei ela aqui assim. Aí eu vi mais empinado assim, ó. E tra! Eu baixei até estralar. Estralou. Mas quando estralou... E onde foi a sua dor? Me mostra. A dor... O local foi esse aqui, ó. O estralo foi bem aqui, ó. Tá. Nesse local. Inclusive, até hoje tá doendo. Eu fui no médico, passamos remédio. Mas até hoje tá doendo. É bem aqui, ó. E o que você sente a mais? Ó, eu só sinto essa dor. Ó, um exemplo. Se eu ficar muito tempo nessa posição que eu tô aqui agora. Se eu ficar muito tempo aqui, tipo, às vezes você tá na fila de espera aí, esperando lá. Começa a doer muito. Eu tenho que fazer essa posição aqui assim, ó. Pra parar de doer. A dor é aqui, ó. Aí eu fico nessa posição aqui, ó. Normalmente no frio, a nossa musculatura, ela contrai. Então, qualquer estiramento que você fez assim, por exemplo, você deve estar um tempo frio. Tá. Ou se alongou, você fez um puxão muito forte, sua musculatura faz assim. E o deus faz assim. Então, na hora já lesionou. Lesionou na hora, né? Na hora. E por isso que quando você toma um banho quente, coloca qualquer coisa aquecida, você sente um relaxamento melhor. Mas a gente vai perguntar, essa dor vai parar? Vai, vai, vai. Vai parar? Vai, igual você perguntou pra mim nos bastidores, você perguntou, pô, será que eu não quebrei alguma coisa? Acredite, você já tá há 30 dias assim. Se você tivesse quebrado qualquer osso, você não tava aguentando ficar em pé. Então, porque assim, eu pergunto por que vai parar a dor, porque alguém que tá vendo aqui essa filmagem, eu sei que alguém que tá vendo, tá... também tá passando por essa mesma coisa que eu. E tipo assim, é uma coisa que eu pesquisei na internet, não tem. Por isso que eu venho aqui. É, o complicado de você pesquisar na internet assim, por exemplo, você chega na internet, você joga lá, tô com uma dor na unha do pé. Cara, ele vai te dar uma sequência de várias coisas que você pode até entrar em paranoia, porque você pesquisou ali, falou, caraca, essa dor que eu tô sentindo aqui pode ser algo mais grave. E no fim, pode ser uma encravada, tipo um exemplo. Então assim, o lance de você pesquisar doença na internet, é ruim por isso. Mas ó, vamos fazer o seguinte, você já fez alguma massagem, já fiz algum tipo de tratamento nesse sentido? Massagem não. Só funciona no médico, não, não, é. Vamos resolver o seu problema então. Vamos, você já resolveu na casa. Ó, tipo, agora mesmo tá doendo, então ó, não tem nem como, não tem nem como ver se o cara tá mentindo, porque ó. Pra parar de doer, vamos logo para a missão. Ó, agora mesmo tá doendo nas minhas contas, agora mesmo tá doendo. Se tipo, terminou aqui, pai, parou de doer, cara, eu vou pular. Mas tá doendo mesmo, entendeu? Vai pular então, hein. E aí E aí Amém. 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 Respira, solta. Respira, solta. Respira. 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 O frio, foi o frio que fez com que você lesionasse, a gente deu uma aquecidinha também na sua coluna cervical. Isso, meu, vai melhorar a sua musculatura, seus nervos. Vai dar uma... Eu vou te ensinar também uns alongamentos, umas coisas bacanas. Ó, passa a pessoa as suas redes sociais e agora sim o seu canal. Ah, mano. Agora é hora, ó. Segue lá, Ricardo Félix Oficial no Instagram aí, ó. Eu não sei se... Talvez ele deixe na descrição, né? Tá tudo aqui. Então, o nome do meu canal é Ricardo Félix no YouTube, o mais bravo, nós faz trollagem, rolê, beijando garotas desconhecidas. Tem vários confeios lá no meu canal. Também tem umas pegadinhas também. Pra me acompanhar também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, arroba o Libertador de Dois. E se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito... Ah, peraí, calma. Na verdade, essa parte, você falou que o YouTube tem que ser empolgadão. Boa, pai. Então, pede pro pessoal se inscrever. Você, agora. Isso. Salve, galera do YouTube. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida. Vai dar aquela fortalecida. É normal, é normal. Salve, galera do YouTube. Se você gostou desse vídeo aí, já deixa esse like, se inscreve no canal, porque esse vídeo aí foi top. Viu, cachorro? Olha as costas do pai como ficou. Eu falei que ia pular no final do vídeo. E é nóis. E eu fui quebrado. Até o próximo vídeo.